Olha lá, olha o motoqueiro Aí, ó, 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 ó Aí, ó Tá tendo um jogo, opa Aqui, ó Motorito, o caminhão tá bravo aqui, ó Olha lá Ó lá Olha lá, ó Aí, ó O cara tá bravo aqui, o cara tá bravo o cara tá bravo, vem com agressão, o pessoal tá nervoso, o pessoal tá nervoso, o motorista da carreta está bravo, vem com agressão física, pra cima dos protestantes aqui, olha isso, olha lá, ele tá nervoso, tá bravo, o homem tá bravo, ó, veio pra cima, vai liberar agora, ó, 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 aí ó, pode não, ó, ó, aí ó, Olha, o cara jogou o caminhão em cima, meu Deus, meu Deus, olha isso, nossa, o cara jogou o caminhão em cima, velho, o cara jogou o caminhão em cima, quase matou uma pessoa, meu Deus, minha Nossa Senhora